Mas vocês não precisam de som, né? Porque eu falo com as mãos, né? O que é isso, gente? Ó, o pastor já está esquecendo. Não praticou, hein, pastor? Que saudade de vocês também. Pastor, bem rapidinho. Hoje, ó, esse minuto, esse momento livre... Minuto! O minuto livre, ele está dando fruto, gente. Porque eu cheguei aqui hoje e já uma jovem já veio me procurar e falou assim, olha, eu consegui evangelizar um surdo na rua. E eu me conto essa experiência. E ela me contou, ela disse que viu ali surdo sinalizando, e ela olhou para ele e fez um oizinho, Jesus ama você. Gente, e pensa o efeito que isso pode ter causado na vida do surdo, não é? Surdo bate palmas, assim, ó. Então, o tema de hoje, Libertos para viver novos começos. Então, vamos lá. Libertos. Quem são esses libertos? São as pessoas. E como é que é o sinal de pessoas? Pode ser aqui. Faz o número dois. O dedão no meio. Agora faz assim. Ou pode ser só com esse dedo do meio. Assim. Esse é o sinal de pessoa. De uma pessoa. Como são pessoas, então, a gente vai fazer assim, ó. Pessoas. Esses dois dedos aqui. Como se você fosse pegar uma pinça. Então, pessoas. Libertos. Está sendo libertado. A corrente está caindo. Libertos. Para viver. Que é o sinal de vida. Aqui, ó. No coração. No coração. Faz assim uma conchinha. Isso. No coração. Lembra? O coração é vida. Para viver novos. Novo. Novo. Começo. Então, agora, sem falar. Que lindo, gente. Que lindo. Parabéns. Que bênção. Está vendo? Foi eu que ensinei para ela isso aí. É.